São João Gualberto, dia 12 de julho. O santo é considerado o pai dos monges e foi encaminhado por Deus para a vida religiosa, para a vida de eremita e depois para a fundação de uma nova ordem, chamada de Volumbrosa. É com muita alegria que hoje a igreja celebra a vida de santidade de São João Gualberto. O santo nasceu em uma nobre família de Florença, recebeu boa educação cultural, mas pouco lhe foi ensinado sobre a vida religiosa. Foi por isso que com muita dificuldade ele se foi se entregando para as liberdades perigosas e para as vaidades do mundo. Contudo, quando o irmão de São João Gualberto foi assassinado, assim como seu pai, o santo se revoltou e jurou a morte para o causador da tragédia. Mas em um certo dia, numa estreita estrada, o santo encontrou o assassino de seu irmão desarmado. Quando viu aquilo, ele arrancou sua espada para vingar a morte do irmão, até que de repente ouviu a súplica. Por amor de Jesus, que neste dia morreu por nós, tem piedade de mim, não me mates. Isso aconteceu em uma sexta-feira santa, e João Gualberto foi tocado pela misericórdia de Deus. Assim ele acolheu o assassino com seu perdão. Depois, ao entrar em uma igreja, ele recebeu aos pés do crucificado a graça do perdão e da vida nova. Durante o processo de conversão, Deus o encaminhou para a vida religiosa e eremítica. Depois disso, ele foi encaminhado para a fundação de uma nova ordem, Valombrosa. Lá, ele se tornou o pai dos monges e modelo. São Gualberto fez muitos milagres durante sua vida. Um deles foi que durante a fome, suas orações foram ditas para preencher o depósito vazio do mosteiro, com tantas provisões que não só a ordem foi alimentada, mas todos os pobres que se apresentaram foram embora com rações de sobra. Em outra ocasião, quando ele encontrou um dos mosteiros muito rico, e, portanto, violava a austeridade da regra beneditina, ele rezava para que uma pequena corrente que escorria pelo prédio transbordasse e reduzisse suas riquezas. Sem demora, o córrego destruiu o prédio e os monges perceberam sua ganância. Mais uma vez, um convento foi saqueado e incendiado pelos ladrões, que bateram e feriram os monges presentes. Ao chegar no convento, São João se alegrou. Agora, ele disse, vocês são verdadeiros monges. Aos 73 anos de idade, no ano de 1073, São João o Alberto partiu para a vida eterna, mas antes partilhou para os irmãos. Quando quiserem eleger um abade, escolham entre os irmãos o mais humilde, o mais doce e o mais mortificado. Oração a São João o Alberto Amado São João o Alberto, que soubestes perdoar ao assassino de vosso irmão, intercedei por nossa igreja, que a cada minuto de nossas vidas sejamos ajudados pela misericórdia divina e por vós, para que aprendamos também nós a graça do perdão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São João o Alberto, rogai por nós. Santo do dia e indicações E-book Blindados contra o Mal Tudo o que você precisa saber sobre a Medalha Milagrosa de São Bento Implacável sobre todos os leis do corpo e da alma História, fatos reais e testemunho Clique no link da descrição do vídeo e saiba mais. Música 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 Amém.